Os caras me perguntam, Diogo, por que você fica tanto tempo sem fazer lixo? Primeiro porque eu não preciso, cara, eu não sinto vontade. É claro, porra, eu sou um ser humano, quem não quer comer um hambúrguer? Só que, velho, eu pego meu filé mignon ali, pá, corto, ou mesmo o patinho, que é uma carne meio mais barata, faço o hambúrguer, bem temperadinho, do jeito que eu gosto. Ele tem N formas de você fazer, como você falou, a questão é dedicar um tempo àquilo. Pra mim, eu gasto hoje fazendo meu café da manhã, que é simples pra cacete, tipo meia hora, 35 minutos, mais ou menos, uns 40 no máximo. Mas eu poderia simplesmente pegar 70 gramas de aveia, colocar num pote, pegar as claras de ouro posterizada, colocar ali, botar no micro-ondas e comer, e aquilo ia ficar uma bosta, né? Mas bateu a dieta. Bateu a dieta, né? Só que, eu não prefiro, porra, pegar, eu faço, tô fazendo agora bastante a tortilha de aveia. Faço lá, pego a aveia, boto no coisa, boto água, dou aquela mexidinha, deixo um tempinho ali descansando ela, ela retém o líquido da água, eu dou uma aquecida lá na frigideira, jogo a massinha que ficou, pá, cara, fica igual uma panqueca de aveia. Eu chamo de tortilha isso. Tiro a tortilha, pá, pego um wheyzinho, boto no copo, fico ali mexendo, até ficar numa consistência boa, fica tipo uma pasta de whey. Whey, eu sempre falo isso, quando você bota pouca água, concentra mais o sabor dele, então fica muito mais saboroso. Vira um creme. Vira um creme, simplifica o sabor do whey. Pá, jogou em cima da tortilha, pegou as frutas, né, hoje eu como fruta na dieta e vejo que faz parte da dieta. Pego, geralmente eu uso morango, boto lá minhas 100 gramas de morango, pastinha de amendoim tem que pesar também, 10 gramas, pá. E aí fiz meia hora mais ou menos a minha tortilha de aveia. É um negócio que eu como e falo, puta que pariu, isso é bom pra caralho e eu posso comer isso todo dia, véi. Quando você acorda, você acorda feliz com o café da manhã que você vai ter. Eu tô no cardio, porra, não pode dar, 60 minutos, vamos lá que depois vai ter tortilha de aveia. Se não tiver a tortilha de aveia, foda-se, vai ter a farofa de aveia, que é mais simples de fazer. O meu treinador, assim, é flexível, tem uns que não deixam trocar e assim, eu não entendo porquê. Ele fala, ah Diogo, eu perguntei pra ele, treinador, às vezes quando eu estiver querendo comer uns negócios salgados de manhã, eu posso trocar o whey por clara de ovo? Eu falei, sem problema, pode. Então o que eu faço? Pego a aveia, dou uma fritada nela, jogo a aveia normal na frigideira, sem fazer nada. Então bota um pouco de sal, ela vai ficar torrada, ela não vai ficar com aquela consistência da aveia crua, que é ruim de mastigar. Macia, né? Mole. É, é horrível. Então você dá uma tostada nela, ela fica crocante, tipo uma farofa. Você bota o sal, fica tal. Você nunca fez, vou fazer. Faz. E depois, a clara de ovo, jogo, não misturo, eu gosto de comer separado, vou lá, faço, ou faço um, a clara mexida mesmo, né? E deixo ela um pouco líquida, porque depois eu gosto de jogar a farofa no líquido da clara, deixo ela molinha e como. Ou se o cara quiser deixar a clara mais dura também. Imagina pra saciedade isso. Porra, é uma maravilha. E assim, são, falando sério, são alimentos assim, tipo, essa farofa de aveia com a clara, são alimentos que combinam mais ou menos o sabor. Então os dois salgadinhos assim, isso fica uma delícia, cara. Então você poder comer isso todo dia, é o que você falou, você já acorda, assim, caralho, vou comer minha dieta e eu gosto pra cacete disso. E isso te levou pro topo do Mister Olímpia? Começou assim, eu acho que a primeira comida diferente que eu fiz foi a farofa de aveia. Depois eu comecei a me despertar, pai. Falei, caralho, e se eu tentar buscar isso pra minhas outras alimentações do dia? E foi. Isso, essa consistência na dieta, saber que eu posso comer alimentos bons todos os dias e ser praticamente apaixonado pela dieta que eu faço, isso me levou ao topo do Olímpia. Porque talvez se fosse isso, eu não seria tão consistente na dieta, talvez estivesse errando, né? E às vezes, eu acredito muito nisso, né? Que os hormônios que a gente libera, as sensações que a gente tem durante o dia, eu acho que influenciam diretamente no físico. Então quando você tá fazendo um negócio que você não gosta, comendo um negócio que você não gosta, eu acho que isso pode trazer um aspecto negativo pro físico. Em contrapartida, quando você tá fazendo algo que você gosta, você tá liberando bons hormônios, você tá fazendo algo positivo pro seu físico. Eu acredito nisso totalmente também, filha. Totalmente, totalmente. Tchau. 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 Tchau.